Olá, colega cirurgião dentista! Hoje vamos dar continuidade à nossa série de informações sobre avanços na radiologia. No momento de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o fluxo digital. O fluxo digital está relacionado à associação de dois tipos de imagem. A imagem de arquivo DICOM, advindo da tomografia computadorizada, e a imagem de arquivos STLs, advindo do arquivo de escaneamento do paciente. Através da junção desses dois arquivos de imagem, é possível avaliar características tanto ósseas quanto características de superfície em relação ao paciente, possibilitando assim planejamentos na área da prótese, planejamentos na área da implantodontia, na área da endodontia, na área da cirurgia, na área periodontal. Quer saber mais a respeito dessas possibilidades de planejamento digital ou virtual do seu paciente? e como isso pode contribuir para o seu dia a dia no consultório? Acesse o nosso blog e nos acompanhe por aqui para maiores informações.